Fala pessoal, tudo beleza? Aqui em quem fala, Walter do canal Joga Mais Fácil e venha comigo em mais um tutorial de games de briga de rua, ninja vs zumbi, ok, eu sei que eu estou usando cavaleiro, mas tem um ninja também, depois a gente vai colocar ele no jogo também, beleza? Vai ser bem maneiro, então acompanha, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação, junte-se a mim que está ficando muito doido, beleza? Então, vamos começar aqui, né, transformando o personagem em uma cena, eu já transformei, vocês também vão transformar, clica aqui no cavaleiro com o lado direito, salve Bratz Assine, esse aqui já está salvo, né, você dá um ok, você vai salvar e vai colocar na pasta de vida dele, tranquilo? Eu vou aqui, né, entrar aqui no cavaleiro e vou colocar nele uma colisão para ele poder apanhar, tranquilo? Com essa colisão aqui, ele vai poder levar uma salva do monstro, nem só de vitórias vive um cavaleiro, beleza? Então, eu vou colocar aqui um collision shape para o personagem começar a tomar o dano dele, vou chamar ele apenas de shape, vou deixar ele logo próximo do personagem, porque o sprite e o shape são fiéis escudeiros do personagem, tranquilo? Aqui no shape eu vou colocar, obviamente, um retângulo, tá, não é tão óbvio assim, mas eu vou colocar aqui um retângulo e vou deixar do tamanho aqui do golpe que ele vai soltar, mais ou menos isso Opa, fiz besteirinha, vamos colocar aqui o retângulo num Z, à frente do sprite, vamos lá, né, vou colocar aqui um Z na frente do sprite para poder enxergar ele com mais facilidade Z, beleza, ainda assim, quando eu pego, eu estou restando aqui, ó, personagem, né, que coisa maravilhosa Que bom que, o pior que nem o personagem, olha só, já bagunçou, foi tudo, vou dar um CTRL Z, jogar ele aqui para a posição 0, 0 dele de novo, tranquilíssimo Vamos pegar aqui o shape, então, eu vou arrastar ele apertando a barra de direção, que assim tem menos chance de fazer caca, né Vou diminuir aqui o tamanho Ficar mais ou menos do tamanho da área que ele vai atacar Beleza, porque se o vilão tiver muito aqui assim, ó, ele tá, né, transversal dele, né, ele não vai tá, quer dizer, ele vai tá paralelo ao personagem Então, o personagem não vai conseguir atingir ele com golpes A minha intenção é justamente essa, né, tem que tá na frente do personagem, tranquilo Reparemos que aqui, ó, ele não tá na posição 0 dele, não O shape, né, ele tem aqui no transforme dele a posição menos 22, beleza Isso quer dizer que eu tenho que configurar quando ele for trocar de lado também Pra sempre o shape acompanhar o pezinho dele assim, né Pra quem perdeu, eu vou aqui no debug e coloco visível os collision shapes pra testar durante o jogo Vamos dar aqui o play, mostrar pra vocês Aumentar aqui a tela Eu vou aqui pra trás e o shape saiu completamente dos pés do personagem Não é isso que nós queremos que aconteça de jeito nenhum Então, beleza Vamos colocar aqui a posição É... Do personagem, né, que já tem no script, né, quando ele aperta direita e quando ele aperta esquerda Então, quando ele apertar direita Eu quero o seguinte Eu quero que o shape dele Vou pegar aqui o cifrão Shape Ponto Position Ponto X Seja igual a 22 Como nós vimos lá Agora há pouco Do contrário, se ele apertar pra esquerda Muito simples Esse cavaleirinho Vai ter a posição De menos 22 Nesse caso Até que foi uma arrumação meio fácil de fazer, né Aqui, ó Podemos ver que Que ficou ruim pros dois lados Meu santo Godzinho Mas, pelo menos, agora ficou tão ruim pros dois lados, né Então Eu acho que tem que inverter aqui Vamos trocar aqui, né Menos 22 E aqui eu coloco Só 22 Eu dei um pequeno erro Não olhei o sinal direito Agora tá no lugar certinho E continua no lugar certinho Quando eu viro Pra esquerda Ah, mas por que você não coloca o Collision Shape Dentro do Sprite Porque esse aqui é o Collision Shape do personagem E Se eu tirar aqui e colocar no Sprite Vai Zebrar Vai ficar sem Collision Shape E não vai poder colidir Com os objetos do jogo Tranquilo? Então O Shape vai ficar Guardadinho Por acá Dentro do Shape Pra não desconfigurar toda hora Eu vou colocar os locais Por onde os zumbis Vão ter certeza Que eles vão ter que ficar parados E atacando o Personagem Beleza? Ok Então vamos lá Não há dúvidas de sombras Coloco aqui uma área 2D Colocar aqui Ataca o personagem Qualquer que zona De Ataque Ou de perigo Assim uma zona onde ele vai poder ser Atacado pelo inimigo dele Pelo menos Por esse aqui Que é mais Vamos falar assim Que é um zumbi mais perigoso Assim né Lógico que vamos ter outros zumbis Que vão atacar de mais longe Mas aí pra isso tudo Sempre, sempre Dá-se um Jeito Tranquilo? Aqui então É... Vamos colocar aqui Um... Shape Vou chamar de direita Shape Direita Colocar aqui Um quadradinho Só que dessa vez Um pouco menor Porque um zumbi Vai ter que chegar bem perto Do personagem Pra atacar ele Ele é um zumbi De ataque Curto né Então O zumbi Eu quero que ele ataque O personagem Quando ele chegar por Aqui Ok Ok Eu poderia fazer isso Na programação do zumbi O ideal seria fazer Só que fica mais fácil Fazer desse jeito Os zumbis mais complexos Eu vou usar uma programação Mais complexa Se eu pôr a mão Num zumbi mais complexo Aqui Nesse jogo Provavelmente eu não vou pôr Então eu vou usar Essa tática Mesmo Ok Então vamos lá Vou colocar aqui O tamanho do shapezinho Um quadrado Um retângulo Vou chutar ele pra cá Vai ser por onde O zumbi Vai me encontrar Vou colocar ele bem pequenininho Aqui E agora Vamos lá né Agora eu vou colocar Um lugar Pra ele poder atingir Só O zumbi Saber que ele entrou Aqui na área Vamos lá Colisão Colisão Tirar aqui a colisão Onde que o personagem Tá E colocar a colisão Num lugar Onde só o zumbi Colide Aqui vai ser Uma área Onde eu vou detectar Que ele pisou E aqui vai ser Onde eu vou Batendo o zumbi Tá pessoal Pra quem viu O que eu fiz Na outra área Aqui Tá certo Beleza Pelo menos Vai dar certo No meu game Agora dá um Ctrl D aqui Shape esquerda Onde ele vai poder Começar a levar Golpes pela esquerda Vou arrastando Aqui bonitinho Soltar aqui Pro zumbi Poder atacar ele Por trás Ok Vamos dar aqui O play Pra testar Como fica Tem que aumentar Aqui pra ficar Bem visível Aqui tá atrás Bacaninha Aqui tá na frente Bacaninha Mesma coisa Atrás bacaninha Na frente bacaninha Pro zumbi Poder atacar O nosso Personagem Pois bem Agora nós Configuramos O personagem Pra ser Atacado Pelo zumbi Na próxima área Aula né Na próxima área Na próxima aula Vou poder colocar Aqui o Zumbi Pra descer O sarrafo No personagem Como eu falei Vai variar Muito De monstro Pra monstro Geralmente Eu gosto De colocar No monstro O local Que ele vai Determinar Se ele entra Em ataque Ou não Mas nesse caso Desse primeiro zumbi Eu vou deixar Aqui no personagem Essa regiãozinha Que ele vai Determinar Se ele vai Entrar Ou não Em ataque Contra o Nosso querido Personagem Beleza Ok Então Obrigado Por me acompanhar Farei de formas diferentes Nas próximas Até a próxima Valeu Tchau Tchau Tchau